Uma dupla é suspeita de praticar vários roubos na zona leste de Porto Velho. Lucas Gabriel Honorato e Pedro Henrique Alves dos Santos, ambos com 18 anos, foram presos no bairro Três Marias. Com eles foi apreendida uma arma calibre .22 municiada. Foi utilizando essa motocicleta que os dois suspeitos abordaram a vítima, que estava junto com um filho de 9 anos. Eles, com a arma em punho, pediram o celular e ainda fizeram ameaças à vítima. Pegaram o aparelho e saíram logo em seguida do local. Depois do roubo, a polícia foi acionada. Os policiais fizeram buscas e conseguiram localizar a dupla ainda próxima do local do roubo, que aconteceu na rua Vanice Barroso, no bairro Três Marias. Eles foram presos e levados para a central de polícia. Os dois, de acordo com informações, já possuem passagem pela polícia. Sejaま só na guerra pra né de polícia, eles foram presos no bairro e sucesso no bairro.